Tá aqui em minha câmera, atenção, o nosso papelão de hoje, que não é o papelão do dia, que o João sempre erra, o papelão de hoje com vocês, Laura, vamos lá. Ali, né? Isso, mostra bem pertinho do seu rosto, na verdade. Deixa eu tirar isso aqui. Dá pra ver? Ai, que sensacional. A melhor marca é a de biquíni. É isso, minha irmã. Consumam o biquíni, não precisa ser o meu, mas tenham a marquinha, ajudem. Ajudem aí o mercado dos biquínis. Se for o meu melhor, mas com o meu, exatamente. A gente fica sempre mais feliz de biquíni, né? É isso, é isso. E outra, se amem, tá? Já vou aproveitar pra falar isso. O jeito que você é, exatamente. O seu corpo, todo mundo tem celulite, todo mundo tem uma coisa ali fora do lugar, entendeu? Não adianta. Isso é tão importante, isso é tão importante, e a gente tem. Ela falou, pra que você tem o tamanho? Ainda mais, gente, se tem uma coisa que mexe com a autoestima da mulher, é o biquíni. É, é verdade. É muito delicado, entendeu? E tem pra todo mundo, e todo mundo pode usar. Todo mundo vai ficar linda. Ninguém é perfeito. De Bella Brand. Ninguém é perfeito, tem todo mundo, tem um defeitinho, tem uma coisa que você não se gosta, mas tem que se assumir, é isso aí. Vai, arrasa. É isso mesmo, sem vergonha. Vai pra praia. Mostra a sua marquinha. Mostra a sua marquinha e arrasa. Isso é uma coisa que eu gosto daqui dos Estados Unidos, eu acho que existe uma aceitação maior do seu... E é uma coisa que eu falei, eu quis trazer pro Brasil, eu quis levar pro Brasil, né, trazer. Você disse, mim, você fica confusa, eu falo tudo errado. Eu quis levar pro Brasil isso, a gente fez uma campanha lá que chama Bela do Seu Jeito, que foi muito mais forte lá do que aqui, que eram corpos diversos, e foi o máximo, assim, procura lá no Instagram, eu vou te marcar. Ficou bem bonito.